Eu escolhi como tema dessa minha pré-eleção desse ano, crise social e política, um problema de lei natural. Introduzir esse problema não deve ser algo difícil, uma vez que todos vocês estão vendo diante de si a crise jurídica e política brasileira, com a completa inversão dos ditames mais básicos, o bandido virando mocinho, o mocinho virando bandido. Vocês estão vendo também a crise internacional, as guerras, mas não apenas isso, a completa falta de segurança jurídica, as agendas globais que tomam conta das nossas vidas, sem que nós nunca tenhamos sido consultados sobre elas, nesse mundo tão democrático, em que todos são consultados sobre tudo, menos sobre o que interfere mais diretamente nas suas vidas. e vocês estão vendo também, diante de toda essa crise social e política, aquilo que eu queria adicionar ao título da palestra, uma crise religiosa, talvez sem precedentes, uma perda de relevância do catolicismo, especialmente na vida pública, que se vê no tratamento de temas sobre os quais ninguém está preocupado. já foi muito falado sobre o sínodo da sinodalidade, e eu preciso falar sobre o sínodo da sinodalidade mais uma vez, porque também se refere à lei natural. E parece que Roma, quando se trata de lei natural, só está preocupada com a crise climática e o aquecimento global, dez anos de vazio magisterial, é isso que nós temos, assuntos completamente irrelevantes sendo tratados como se fosse o supra-sumo do magistério. Quem aqui estava preocupado com sinodalidade antes dessa palavra surgir magicamente como se fosse a grande descoberta do milênio, ninguém, essa palavra foi fabricada, ninguém nunca ouviu falar sobre isso, e de repente, ela surge como a própria natureza da igreja, miraculosamente revelada nos tempos atuais. O que é um sínodo sobre sinodalidade? É uma reunião sobre como fazer reuniões? É uma assembleia sobre como conduzir assembleias? É um jogo de bingo? O que é um sínodo sobre sinodalidade? Isso me faz lembrar um amigo meu muito querido que quando cursava a faculdade de Direito entrou na primeira aula de Direito Ambiental esse tema tão caro ao magistério atual e a primeira aula de Direito Ambiental o professor de Direito Ambiental escreveu no quadro que o tema fundamental do Direito Ambiental era vida versus biovida sendo que bios em grego já significa vida vida versus vida-vida esse é o tema fundamental do Direito Ambiental segundo esse professor vida versus vida-vida é o sínodo da sinodalidade é uma grande faculdade de humanas que se disfarça de assembleia laico-episcopal ou seja lá o que seja se nós formos consultar a definição de sinodalidade e já vocês entenderão porque estou falando sobre isso numa palestra de lei natural se formos consultar a definição de sinodalidade nós veremos que ela não existe a página oficial do Vaticano não consegue definir o que é sinodalidade diz que denota um estilo particular de ser igreja caminhar juntos escutar sentir reunidos um monte de alucubrações que não querem dizer nada isso não é por uma falta de capacidade de definir não isso é proposital as palavras vazias fabricadas na linha do desconstrucionismo de Fernand Saussure e Jacques Derrida as palavras vazias tem o seu significado definido por aquele que detém a força e quem tem a força dentro das estruturas oficiais da igreja hoje esses são os que usam para inserir dentro de uma palavra vazia todo tipo de questão que sirva às suas agendas é por isso que dentro do da palavra sinodalidade cabe todo esse tipo de coisa que nós estamos vendo ser discutida porque ela não significa nada a sinodalidade não é um conceito a sinodalidade é uma praxis é uma prática é a prática revolucionária em andamento como dizia Karl Marx na décima primeira tese sobre Feuerbach os filósofos um dia tentaram entender o mundo mas o que importa é transformá-lo é uma praxis isso é a sinodalidade os católicos do mundo inteiro estão preocupados com controle do estado sobre as suas famílias controle do estado sobre a fé a ausência de liberdade para a igreja o avanço do aborto das legislações anticristãs persecutórias disfarçadas de uma sedizente laicidade a perda de espaço da igreja na vida pública com a interferência do estado na educação dos filhos impondo progressismo, impondo liberalismo sexual perseguição cruenta e incruenta de cristãos em diversos países do mundo o banimento dos sacramentos a ausência de vocações sacerdotais numa igreja que nem sabe mais o que é ou o que acredita a imposição do transumanismo da engenharia genética das cirurgias de transgenitalização em crianças do crédito social no estilo chinês controle totalitário global digital sobre as pessoas com o auxílio da inteligência artificial o globalismo o novo normal o Great Reset a agenda 2030 todas essas são preocupações dos católicos mas o sínodo não vai tratar sobre nada disso o sínodo não vai tratar de nenhum dos problemas atuais dos católicos vai tratar de sinodalidade que nem eles sabem o que significa as implicações disso na compreensão da lei natural são imensas dado que a igreja é a instituição que deveria ser a sua principal testemunha e defensora porque a lei natural nada mais é do que a participação da razão humana na lei eterna Deus ao criar o mundo ao criar todas as coisas estabeleceu uma ordem conforme o que ele diz o que ele quis e Deus viu que tudo era bom está lá no Gênesis essa ordem criada diz Santo Tomás de Aquino foi concebida segundo o seu modelo que é a mente do próprio autor o logos divino e por isso São João diz no início do evangelho no princípio era o logos o verbo Deus ao estabelecer a ordem criada estabeleceu-a conforme aquilo que estava em seu pensamento e a isso chamamos de lei eterna a lei eterna é o logos divino a ordem tal como Deus a estabeleceu divino legislador e exemplar da mesma ordem diz Santo Tomás que ele é não só o artista da criação mas o exemplar e o modelo dessa criação isso é a lei eterna Aristóteles nos diz que o que diferencia o homem dos outros animais é que o homem foi dotado de algo muito específico verbo logos portanto o que diferencia o homem dos outros animais é que enquanto os outros animais se expressam através de grunhidos latidos ruídos o homem possui palavra logos e é isso que nos faz semelhantes imagem e semelhança de Deus no princípio era o logos disse São João e nós também temos logos razão nós temos razão a nossa alma portanto é capaz de participar da razão que nos criou porque nós temos uma semelhança com Deus o logos humano é capaz de encontrar se com o logos divino e essa participação quer dizer esse processo pelo qual o homem a razão humana insere-se conhece a razão divina não como quem conhece um objeto mas por participação quer dizer tomando parte dessa razão isso é a lei natural é a nossa capacidade de enxergar a ordem criada tal como Deus a estabeleceu agora dessa lei natural os homens retiram sucessivas aplicações ao longo da história dentro de várias circunstâncias concretas e dentro de vários ambientes distintos em todos os países em todas as culturas os problemas que a humanidade enfrentou são diversos mas a todos eles a humanidade pode dar uma resposta o homem pode dar uma resposta a escolha boa ou a escolha má a escolha conforme a ordem criada a ordem divina ou a escolha conforme a desordem do pecado essas escolhas que o homem faz diante das circunstâncias concretas de sua vida ao longo da história ao longo dos tempos isso aqui é o que produz a lei civil o direito o direito portanto quando justo a lei civil quando justa é a aplicação da lei natural às circunstâncias concretas humanas historicamente consideradas e culturalmente influenciadas portanto nós temos uma lei eterna que é a própria ordem criada a ordem divina que Deus mesmo estabeleceu nós temos uma lei natural que é a participação da nossa razão na ordem divina nós temos uma lei civil que é a aplicação dos princípios dessa lei natural às circunstâncias concretas humanas e nós temos uma outra lei a quarta lei que é a lei da carne a lei do pecado a lei que para nós se torna como diz São Paulo escravidão e que nos afasta da ordem e nos leva a desordem no ano passado a minha reflexão aqui na Liga Cristo Rei se chamava a igreja na encruzilhada da história e a minha intenção ali foi exatamente imaginar quais seriam os problemas reais que a igreja teria de tratar naquele momento se o establishment vaticano estivesse preocupado com os problemas reais e eu apontava cinco problemas que a igreja teria de tratar teria de resolver o problema do caminho sinodal e vocês estão vendo para onde está indo a resolução teria de condenar o transumanismo o que não veio e continua a nos causar sérios problemas teria de lidar com o problema das democracias totalitárias não lida com esse problema não estabelece uma solução conforme a doutrina social da igreja pelo contrário fratelli tutti canoniza isso aqui teria de lidar com o problema da iniciativa das religiões unidas mas o que nós vemos é a Pachamama teria de lidar com o problema escatológico do globalismo mas não só não lida como adota a sua agenda então não tendo ocorrido nada disso nós precisamos então continuar a nossa reflexão à luz da lei natural porque toda se nós seguimos esse roteiro a lei eterna a lei natural e as leis civis que decorrem da lei natural nós vamos perceber que toda lei civil e toda norma humana canônica inclusive que venha em contrário àquilo que a razão divina estabelece não é conforme a lei da natureza das coisas mas conforme a lei da carne a lei do pecado e não é por acaso que o tema preferido do sínodo da sinodalidade é justamente as questões que envolvem os pecados da carne e a destruição do sexto mandamento não é por acaso hoje nós temos mais do que nunca de olhar para o exemplo dos primeiros cristãos eu sei que nós gostamos de sempre pensar no esplendor da idade média e fazemos bem em pensar sobre isso mas a nossa situação particular é mais parecida com aquela dos primeiros cristãos um exemplo que talvez seja muito adequado a nós eles estavam no mundo pagão e nós estamos no mundo neopagão eles eram perseguidos e nós também somos eles viviam a fé em pequenas comunidades de pessoas mais restritas e fortemente ligadas e aqui nós temos um exemplo disso uma pequena comunidade de pessoas mais restrita discreta porém fortemente ligadas não há uma pessoa que não se encontre com outra aqui neste ambiente e que não ame as mesmas coisas e não odeia as mesmas coisas a ponto de que o padre leonardo castelhani nos dizia que nós estamos no tempo da igreja de filadélfia do apocalipse filadélfia significa amor de irmãos é um tempo em que apesar de nós não termos estruturas oficiais apesar de nós não termos o controle do establishment nós temos o amor entre os irmãos pessoas que se sustentam por amarem as mesmas coisas odiarem as mesmas coisas nós vivemos em um contexto social hostil e eles também viviam nós vivemos em um contexto religioso hostil e eles também viviam porque eles eram estrangeiros dentro de sua própria casa eles eram estrangeiros dentro do império romano que exigia deles a idolatria do imperador e a idolatria dos deuses das cidades e eles se punham à margem disso e nós hoje estamos como que estrangeiros dentro da nossa própria casa a igreja parece que não reconhecemos mais o ambiente que nós estamos nós somos um pequeno rebanho dentro dessa situação os primeiros cristãos desenvolveram duas soluções para o problema social sobre o qual eles se com o qual eles se deparavam a primeira posição adotada foi a posição isolacionista pequenas comunidades antes mesmo da destruição de jerusalém fugiram se isolaram se refugiaram em lugares inóspitos e desenvolveram com isso uma fé insular que ainda manifestava categorias judaizantes esse isolamento não preservou essas comunidades da penetração do gnosticismo portanto a posição isolacionista dentro da história da igreja já não nos parece a posição mais adequada ela pode ser cômoda mas não é adequada a segunda posição poderíamos chamar de posição integrativa ou realista mas para nós ela seria melhor compreendida como posição apostólica diante do problema social diante do contexto social e político hostil os cristãos reconheceram a jurisdição temporal sim mas não sobre as almas sobre as almas valia os ditames da ordem divina dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade na terra como no céu são clemente romano papa escrevia aos católicos e redigia para eles uma oração pelos imperadores deveriam rezar por eles mas na mesma oração ele lembrava a autoridade do imperador era conferida por Deus ninguém ousasse obedecer ao imperador mais do que a Deus essa inexistência de jurisdição sobre a alma é que faz o respeito a autoridade não ser incompatível com o martírio ou se nós trouxermos para a nossa situação específica o nosso problema dentro da igreja hoje o respeito a autoridade não é incompatível com uma expulsão por exemplo ou uma excomunhão se formos cobrados em nossa consciência obedecer antes a lei de Deus que a lei dos homens aqui estava o conflito para aqueles homens a sobreposição de jurisdições pois o estado romano queria se fundar sobre uma religião civil idolátrica que não era a religião ensinada por nosso senhor Jesus Cristo e que não possuía uma lei moral conforme os ditames da razão natural porque mesmo aqueles pagãos tinham condição de conhecer a lei natural através da sua razão através da participação do logos no logos divino a ponto de que São Paulo na carta aos romanos nos lembra exatamente isso os pagãos que não tem a lei fazendo naturalmente as coisas que são da lei embora não tenham a lei a si mesmo servem de lei e por que eles mostram com isso que o objeto da lei está gravado nos seus corações o objeto da lei está gravado nos seus corações dando-lhes testemunho a sua consciência bem como os seus raciocínios com os quais se acusam e se excusam ou se excusam mutuamente o que quer dizer isso quer dizer que se nós usarmos minimamente a nossa inteligência nós perceberemos a ordem natural que é a ordem definida por Deus se nós usarmos minimamente a inteligência nós saberemos que da união entre um espermatozoide humano e um óvulo humano só pode surgir um ser humano e não um cavalo e não arara de forma que quando se mata aquilo ali se mata um ser humano basta utilizar minimamente a razão é isso que São Paulo nos lembra quando portanto existe a sobreposição de jurisdições não pode haver uma ordem social harmônica quando nós somos cobrados a desobedecer a lei natural nós temos autoridade divina para dizer que não vamos desobedecer a lei natural em face inclusive daqueles que detêm a autoridade quem diz isso papo leão 13 na encíclica de o turno nos explica magistralmente essa questão onde a conclusão de que é da razão divina que procede toda a ordem e é a participação da razão humana nessa ordem que nos indica a ação conforme a verdade no mundo não o contrário não é o mundo que nos indica o que é não é a participação no mundo na razão do mundo que nos indica a verdade sobre deus este é o erro da coisa aqui essa questão da sinodalidade por exemplo do sinodo da sinodalidade que tantas determinações pretende dar como o professor ureta falou antes que tocam especificamente na lei natural indicamos da razão natural coisas que nós percebemos que estão erradas absurdas as surpresas que o professor nos trouxe vejam são todas absurdas e nós vemos como como há um que de absurdo naquilo ali cada coisa dessa quando nós paramos para analisar nós percebemos que o problema não está na questão que é discutida o maior problema desse sinodo é achar que essas questões podem ser discutidas o maior problema desse sinodo é achar que aquilo que já está definido pela ordem da razão divina pode estar sujeito a discussão novamente a partir da razão humana a partir da razão mundana essa é a questão fundamental aqui tudo mais são distrações pode dar comunhão e absorvição para pessoas unidas pessoas de mesmo sexo unidas sinceramente sinceramente o regime jurídico de amores letícia lá em 2014 já permitiria isso isso é uma distração o problema não é esse o problema é achar que essas questões podem ser discutidas elas não podem nenhuma lei civil ou nenhuma lei sinodal pode modificar a ordem do logos divino porque o logos humano não é dono da razão divina não é dono não há autoridade para isso por isso nós temos autoridade que nos é dada diretamente por Deus de resistir a isso de dizer não não é desobediência uma lei iníqua não é lei já dizia santo tomás lembre-se disso quando forem confrontados com discurso da obediência esse discurso da obediência é muito enganoso porque através dele satanás pode fazer você obedecer a ele também Deus nos deu princípios claros Deus nos deu os dez mandamentos Deus nos deu a revelação divina o que mais nós queremos e se nós resistirmos o que é que eles farão nos darão o martírio se for o descumprimento de uma lei civil bem nós sabemos o martírio nos dá glória ou eles vão nos expulsar da igreja e quem sabe se essa expulsão no momento atual não é justamente o meio misterioso pelo qual Deus pode nos levar a algo melhor ainda quem sabe se as chagas abertas não são justamente para aclarar a situação que estava oculto até agora nós ficamos numa situação semelhante a do vendedor de amendoim no discurso de Fidel Castro vocês conhecem essa história não Fidel Castro estava fazendo um discurso para o povo cubano contra a opressão e gritava agressivo como sempre de repente ele escuta amendoim pipoca pipoca doce e ele para o discurso olha não consegue ver quem é volta a fazer o discurso discurso contra a opressão contra o capitalismo contra os Estados Unidos amendoim pipoca pipoca doce mais uma vez olha não consegue perceber volta o seu discurso toda a agressividade amendoim pipoca pipoca doce ele para e diz se eu ouvir uma interrupção vendendo amendoim mais uma vez eu vou prender expulsar de Cuba e deportar num container para Miami e aí a população inteira amendoim pipoca pipoca doce amendoim pipoca pipoca doce quem sabe nós não sabemos Deus é misterioso quem sabe se o aclaramento desta situação não é o seu meio misterioso de nos mostrar que nós não podemos mais ficar em cima do muro porque tem muita gente que fica tem muita gente que fica e aí nós devemos lembrar que depois da igreja de Filadélfia no apocalipse encontra-se a igreja de Laodicea e o que diz nosso senhor a igreja de Laodicea eu gosto sempre de relembrar Oxalá fosse quente ou frio mas porque é esmorno eu te vomitarei da minha boca o aclaramento das situações uma expulsão quem sabe por obedecermos a lei de Deus quem não deseja obedecer antes a Deus que aos homens foi isso que São Pedro nos ensinou nos atos dos apóstolos diante dos doutores da lei do sumo sacerdote de todos os que tinham poder religioso e político na época importa obedecer antes a Deus do que aos homens importa obedecer antes a ordem divina que as ordens humanas importa obedecer antes os princípios da lei natural discernidos discernidos a partir da lei eterna do que obedecer a lei da carne São Vicente de Leran no século quinto dizia como regra para discernir a fé verdadeira e nós podemos aplicar isso não só a fé verdadeira mas também ao discernimento dos princípios da lei natural na perspectiva moral afinal moral e fé compartilham dos mesmos princípios da revelação na igreja na igreja católica de São Vicente de Leran é preciso por o maior cuidado para manter o que se crê em todas as partes sempre e por todos em todas as partes sempre e por todos eis o que é verdadeira e propriamente católico mas isso será conquistado se nós seguirmos a universalidade a antiguidade e o consenso geral o que quer dizer São Vicente de Leran muito simples se estamos diante de uma situação que nos coloque em dúvida sobre a obediência que devemos ter Deus nos dá a solução mais razoável possível fique com o que sempre foi acreditado em todas as partes em todos os tempos e por todos se você ficar com isso eu garanto eu garanto pode ser até que você se sinta engessado pode ser até que você se sinta numa situação hostil pode ser até que se sinta numa situação desconfortável mas errado você não vai estar errado não vai estar para encerrar eu faço um apelo diante de tudo isso um apelo final aos nossos sacerdotes e a vocês também na revolução francesa nós sabemos que o estado obrigou o estado francês obrigou os padres a jurarem sobre a constituição civil do clero eram eram os padres juramentados hoje talvez não venha mais a ser o estado francês exigir um juramento hoje talvez as leis não sejam mais as leis civis do clero talvez sejam as leis sinodais que venham a nos cobrar um juramento contrário aquilo que Deus nos revelou e que venham a pedir que os padres em suas paróquias realizem como já foi dito na resposta as dúbias dos cardeais realizem bênçãos a relações contrárias à natureza e que venham nos solicitar que nós como fiéis apoiemos isso e participemos de uma celebração em que isso ocorre quando essas leis chegarem se chegarem infelizmente parece que caminham para isso mas quando elas chegarem por favor lembremos-nos a lei iníqua não é lei fiquemos com o que sempre foi acreditado por todos em todas as partes em todos os tempos importa obedecer antes a Deus do que aos homens com esses princípios nós não nos enganamos diante de nenhum discurso sobre obediência caminhar juntos escutar porque essa escuta pode ser a voz do demônio e esse caminhar juntos pode ser caminhar todo mundo para o inferno e isso Deus não quer fiquemos com a fé da igreja fiquemos com a fé de sempre que Deus nos abençoe nesse tempo que vai vir porque muito será exigido de nós mas tenhamos esperança porque a quem Deus muito exige também muito dá viva Cristo Rei Amém